O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. O prefeito de Primavera do Leste, Léo Bertolini, fez uma visita aqui no Palácio Paiaguais ao governador Mauro Mendes. Em uma entrevista com jornalistas, o prefeito de Primavera falou sobre o crescimento industrial do município e da visita que recebeu, na última sexta-feira, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. A Primavera do Leste, isso foi uma pauta que nós tivemos até com o Eduardo Bolsonaro na sexta-feira, ele esteve em Campo Verde, para falar de duas questões muito importantes. A primeira, pedir apoio junto ao ministro Tarciso para os projetos do Intermodal Ferroviário, para que Primavera tenha um braço da Rumo. E na outra situação, dentro da sua pergunta, sobre a questão de Primavera se consolidar como um polo de referência na produção do milho. Porque nós vamos ter o ciclo completo da cadeia, nós vamos ter a produção de semente, que a Valorem beneficia semente de milho para várias marcas do mercado, como Monsanto, Singenta, Nidera, as maiores marcas. Que vai chegar a unidade de Primavera a beneficiar cerca de 10 a 11% do mercado nacional de semente. Aí nós vamos ter a produção e nós temos ainda a produção do produto industrializado, que daí nós vamos deixar de tirar, escoar o milho na sua matéria primária e nós vamos estar produzindo o etanol de milho DDG. E o DDG, ele deve ser consumido pela própria região de Primavera. Então nós vamos conseguir montar o ciclo completo no que tange a cultura do milho. Perguntamos também ao prefeito de Primavera se existe já um trabalho sendo feito dentro do MDB para que ele seja indicado vice de Mauro Mendes na eleição do ano que vem. A gente sempre fica feliz por ser lembrado, né? Agora é claro que ainda falta muito para o processo político, né? E acredito que isso tem que ser construído junto com a base, junto com o município, com os nossos apoiadores, ouvindo o partido, é claro, mas principalmente ouvindo o que a população de Primavera espera. Perguntei também ao prefeito se ele já conversou sobre esse assunto com o governador Mauro Mendes. Não, não, sobre esse assunto não. Eu tenho um excelente relacionamento com o governador, defendo o processo de reeleição dele dentro do partido, mas não fiz essa conversa com ele em específico. Mas o prefeito Léo Bertolini confirmou que esse trabalho existe sim dentro do MDB. O MDB, o nosso líder maior do partido, o deputado Bezerra, ele tem defendido essa ideia junto com outros deputados, como a própria deputada Janaína, como o próprio deputado Dr. João, mas eu vou ainda aguardar um pouquinho para ver os próximos passos aí do que fazer.